Eu voltei, como eu tinha antes dito, na Capela Santo Antônio de Castro na Capela da Comunidade Santo Antônio de Castro para ver o trabalho de restauro eu falei com a Ana Paula Pim Fernandes uma das restauradoras foi um bate-papo bem interessante que eu vou te mostrar, claro, aqui em Destinos do Sul onde eu desenho a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura e ela deu uma aula sobre o restauro e eu consegui pegar imagens de todo esse trabalho que está quase no fim foi um momento bem interessante eu estou saindo só agora, no fim do dia e ela pôde explicar um pouco dessas técnicas de restauro uma janela didática, isso? isso, isso o que ela nos mostra? aqui a gente consegue ver que a igreja original era branca com azul ah, branca com azul é, branca e azul depois ela foi repintada ela foi pintada novamente e aí ficou esse rosa com o bege e depois ainda foi colocado os losangulos e os triângulos por cima aqui nos mostra a primeira pintura que permanece branca com azul né, depois outra pintura que era rosa com a listra marrom certo? então o que que nós optamos? por deixar a listra por causa que como o desenho que está por baixo ele é muito irregular a gente não tem condições de fazer ele, digamos assim, em linha né, perfeita e aí pra fazer isso a gente mudaria eu não obedeceria o que se tem consciente né, eu não obedeceria pra colocar na linha não seria obedecido o que se tem então não tem por que sim então se faz uma outra criação outra referência exatamente outra referência tá, aqui também foi mantido o desenho de referência algumas cores foram modificadas porque essas colunas nós vamos ali que tem outra janela são azuis com a listra e depois elas foram como que enceradas foi passado várias tonalidades de tinta e depois a gente acredita que foi passado uma mistura ou de cira ou de sabão em várias etapas ao longo desses mais de 100 anos exatamente que estão testemunhadas aí exatamente então nós optamos pela parte mais original vamos dizer assim mais anterior que era azul com a lista ah sim e aí tu reproduziste azul com uma lista mais escura sim que era o que tinha anteriormente claro a gente procura tons próximos nem sempre é possível sim porque coloração é uma coisa muito difícil não é fácil no cal também no cal na tinta cal ele é muito difícil de fazer no restauro se procura sempre manter o mais original possível sempre o objetivo é manter o original exatamente então assim aquela imagem do Cristo ali no teto tinha duas imagens a do Cristo e outra por cima essa imagem era de baixo nós tínhamos mais referência da imagem de baixo do que da imagem de cima o que tinha nessa parte de cima muito fantasma que a gente chama por que que pode acontecer isso ou por pinturas que tem numa camada interna mais interna né em função da umidade em função do tempo do próprio cálculo sempre verulento o que está embaixo migra e aí cria o que a gente chama de fantasma um molde né eu vi por acaso eu peguei sem querer o restauro ali em Cotiporã e o pessoal comentou rapidamente sobre fazer moldes né para poder fazer essas pinturas novamente se faz um molde da referência que se tem é sempre a referência que se tem se faz um molde e depois se reproduz onde não tem sim se faz uma é uma referência é um padrão aquilo né mesmo na escada aquelas duas pinturas ali da escada elas não tinham uma delas tinha metade e a outra tinha bem menos até então através do molde a gente consegue reproduzir o que que nós fazemos quando por exemplo eu tenho só a metade do desenho eu faço um espelhamento espelhamento sim vamos supor que eu tivesse que não era o caso tá mas vamos supor que eu tivesse só a parte superior do desenho eu espelho sim para fazer a parte do baixo nós temos um padrão de desenho então tem que se observar onde inicia o padrão e a parte que termina ah sim ah não é uma coisa aleatória ele tem um padrão se repete ele tem um padrão que se repete então e ao mesmo tempo ele tem foi usado nessa parede quatro tons de tinta diferentes imagina quatro tons de azul desse azul que a gente está vendo exato em meio dessas imagens eu estou pegando imagens aqui também para poder chegar o mais próximo do original e ao mesmo tempo o que a gente não foi feito um esponjado nessa parede um esponjo especial sim porque o que a gente não pode deixar é aquela pintura dura compreende? sim senão é repintura tem uma técnica tem é esponjado esponjado essa parte toda aqui mesmo da parede essa parte de baixo até a metade ela foi toda refeita ela não tinha não tinha essa parte aqui feito uma aguada é é uma tinta mais aguada sim sim mais leve porque aquela parte de cima toda é madeira é madeira que está aí mais de 100 anos exatamente está ali há 107 anos que tu está trabalhando nisso agora então eu agora estou no altar mesmo nas pilastras nas colunas do altar nos arabescos do altar fazendo uns fundos né aquele arabesco mesmo ali na volta do arco na volta do arco né ele está todo foi repintado apenas um fundo o arabesco que tem ali não tinha necessidade de pintura havia várias pinturas e tem que decidir o que vai ficar porque tinha esse fundo com as estrelas que eu estava falando e uma figura de Maria com um anjo daí atrás e outra essa mais recente que está mais aparente né é um anjo central só um anjo central só qual é o problema que nós temos aí né a instabilidade dessas pinturas porque em madeira é madeira né sim essa parte da igreja é como a madeira higroscópica né ela absorve a umidade e ela dilata e retrai né ela faz esse trabalho bom e embora trabalha bem mais né embora a gente tenha uma tinta esmalte nela em função do tempo em função provavelmente desses fatores em função de coeficientes de dilatação que são diferentes né essa pintura ela está caindo tá e ao mesmo tempo nós temos outro problema aí nós não temos referência suficiente pra poder manter então nós vamos ter que discutir com a comunidade o que a comunidade quer o que a gente faz porque o nosso trabalho é para a comunidade a gente restaura para as pessoas a gente não restaura pra nós né o restauro ele é feito para quem se apropria quem se apropria do bem cultural para as pessoas mas principalmente a comunidade que está mantendo isso e e protagonizou esse restauro sim além da pintura né que eu estava falando esses dois tipos de pintura pintura considerada dura né que é essa aqui mais estânica com duas cores bem definidas tem uma pintura mais suave né que faz o degradê como é o caso das imagens além de tudo tu ainda tem um produto que tu coloca para a consolidação produtos especiais para restauro a gente tem toda uma técnica para fazer esse trabalho aqui a gente tem uma infiltração né tá entrando chuva não é assim vou mostrar tá vendo que a tinta marrom praticamente não escorreu né é mesmo sabe por que consolidação porque foi feita a consolidação que tu tinha comentado né lá também a linda manchou um pouco mais isso quer dizer que a gente vai refazer e consolidar novamente e consolidar novamente para durar para ter uma durabilidade maior olha ali do lado de lá também e são são técnicas na realidade modernas né vai fazer durar mais né imagino aqui também nessas janelas a gente tem um problema que choca mas muito pouco escorreu da tinta marrom faz restauro para vários teus nome é Ana Paula Ana Paula e tem uma equipe que faz restauros na eu participo de uma equipe que faz restauros eu e outra pessoa eu e outra pessoa uma dupla que faz esse trabalho de aí de recuperação desse patrimônio principalmente na parte de pintura na verdade mais na parte de vitral 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 aqui tu está com pintura aqui mas vocês trabalham é porque nós trabalhamos com bens arquitetônicos bens arquitetônicos é integrados né dentro do bem arquitetônico os elementos integrados então a gente tem a pintura mural a gente tem o vitral né já restauramos painéis de azulejos interessante né então agora vem falar sobre o vitral também porque a gente sempre está aí filmando vitral a gente gosta muito e aí uma hora tem que entender como é que é esse trabalho também de recuperação vitral vitral também também é um trabalho é um trabalho muito bonito eu gosto muito do trabalho do vitral sim então também dentro da mesma proposta a gente tem que primeiro sempre respeitar o bem né respeitar o bem tento procurar deixar o mais original possível respeitar sempre que esse que esse restauro ele possa ser ter retratibilidade ou seja que eu possa né voltar ao elemento anterior né agora mesmo a gente está restaurando o vitral em Porto Alegre né no final de semana no final de semana nós vamos já apiamos os painéis para fazer o trabalho e agora vamos recolocá-los no lugar no final de semana desafiamos é retirar 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 é retirar exatamente né e aí o vitral também o vitral é composto por vidro né pintado por grisalha né e outros elementos são coloridos na própria massa principalmente os vidros alguns importados outros nacionais né e são elementos com caia né unidos por caia unidos por caia interessante tem um outro outro é aí já é muito porque o vitral vem da idade média antes ainda da idade média já existia o vitral sim na idade média para fazer a mistura da tinta eles utilizavam urina urina muito interessante e agora aqui estão fazendo esse restauro com a apelação de Castro esse serviço aí com o pessoal da Skylog já em etapa de finalização aí no final de 2023 tanto a expectativa é que está tudo entregue falta bem pouco agora falta bem pouco obrigado e não te esquece de curtir compartilhar esse vídeo com teus amigos te inscrever no nosso canal do YouTube porque lá tem muito mais para ti vamos junto e aí e aí e aí